O principal assunto foi o pedido da implantação da 5ª Vara do Trabalho em Ponta Grossa. O corregidor do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Ubirajara Carlos Mendes, reconheceu a necessidade. Nós não cumprimos ainda com os requisitos objetivos para a efetivação de um pedido oficial. Contudo, eu lhes disse e assim entendo que devemos obter substancialmente apoio a este projeto porque a necessidade é uma necessidade que já identificamos hoje pelo volume de processos que teremos e mais, os advogados assim como também os juízes da comarca preocupam-se com maior tempo para atendimento às partes, maior conforto e quem sabe também uma prestação jurisdicional melhor. Já o presidente da OAB em Ponta Grossa declarou que no momento não considera que essa seja uma prioridade. Eu acho que é uma necessidade, mas não uma necessidade tão extraordinária, porque, segundo informações que eu tenho, as aberturas de vara são cada vez que vem entre 1.500 processos em média por vara. Há condição de ser contemporizado isso aqui por enquanto. Mesmo diante de um cenário de contenção de gastos, o desembargador arrisca uma previsão de quando a 5ª Vara do Trabalho deve se tornar uma realidade. Nós não encontramos ainda um dos requisitos objetivos, que é o de 1.500 processos, mas eu creio que talvez até o final do ano ultrapassemos esse requisito objetivo de 1.500 processos. Então, creio que também de boa medida é de começarmos agora, efetivamente, essa substanciação deste projeto. E aí E aí E aí